Galera, eu estou aqui com o Fabinho e o Paulinho. E a gente vai fazer um duelo um pouco diferente dessa vez, que é um duelo de perguntas. Vamos ver como que eles se saem, hein? Preparados? Quem é mais rápido nos treinos? Quem foi melhor na escola? Bicho, tá difícil. Eu não sei dela, mas eu não fui muito boa. Quem acorda mais cedo? Cara, a gente acorda quase... Quem é mais preguiçoso? Ah, cara... Putz, eu não sei, cara. Ah, eles não têm preguiça. Eles não têm muito preguiça, a gente é só bem iguais, assim. Quem tem mais títulos? Depende, né? Depende de títulos do quê? Geral? Geral, geral. Tá. Quem é o mais legal? Essa pergunta tá muito boa. Quem se atrasa mais? Bom, amor, você é. Eu. Você? Quem é mais competitivo? É, ele é mais competitivo. Quem pilota mais tempo? Ah, eu acho que eu. Quem pida mais? Tô brincando. Tô brincando. Vai descobrir o quê? Essa aí era bom para o Brasilinho. Essa eu inventei. Essa era bom para o Brasilinho. Essa é bom para o Brasilinho, que ele se peina em qualquer lugar, a qualquer hora. Ah, então, bom saber. Vou falar com o Brasilinho depois. Não, essa aí, esquece. Ele tá aqui, tá fechando e não diz nem nada. Gente, então é isso. Essa aí, esquece. Valeu, viu? Valeu, duelo. Vocês andaram bem demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.